Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho responder uma dúvida muito comum entre os meus seguidores lá do Instagram. Que é a seguinte, como que você faz para comparar rentabilidades de investimentos diferentes? Como por exemplo, o que rende mais? Um CDB que rende 100% do CDI ou uma LCI ou LCA que rende 95% do CDI, mas por outro lado tem isenção de imposto de renda? Ou uma outra dúvida também, o que rende mais? O CDB que rende 100% do CDI ou o Tesouro Selic que está pagando Selic mais 0,32%? Como que a gente faz para comparar investimentos diferentes com rentabilidades diferentes indexadas ao IPCA, indexadas ao CDI e indexadas à taxa Selic? E é exatamente o que eu vim aqui te mostrar hoje por meio de duas ferramentas online muito simples e muito fáceis de usar que a gente tem aqui à nossa disposição na internet. Mas antes de partir para o conteúdo de verdade, eu queria lembrar você de se inscrever no canal e de ativar o sininho para sempre que vier um vídeo novo por aí, você ficar sabendo em primeira mão. Além disso, não se esquece de dar um like nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação. Então agora vamos lá direto para a tela do meu computador. Então pessoal, o primeiro simulador que eu gosto de utilizar para comparar a rentabilidade dos investimentos de renda fixa é o simulador que fica aqui dentro da área de cliente da corretora Rico. Então se você não tem conta nessa corretora, investe para outra corretora ou para outro banco, eu acho que não custa nada você abrir uma conta, ela é gratuita, é fácil de você ter uma conta numa corretora como essa e aí se você quiser investir ou não, isso fica a seu critério. Mas aí você utiliza essa conta aqui para você simular os seus investimentos de uma maneira muito fácil e muito prática. E sendo então cliente da corretora Rico, você vem aqui no menu renda fixa dentro já da área logada de investidor e aí você clica em simular investimento. E aqui então a corretora disponibiliza uma calculadora muito prática para a gente comparar uma série de investimentos aqui, a gente pode comparar CDBs, LCs, LCAs e LCIs. Então por exemplo, se eu quero saber quanto que rende mais, se é um CDB que rende 100% do CDI ou uma LCI ou LCA que rende 95% do CDI. E é isso então que a gente vai ver aqui agora, eu simulo aqui a rentabilidade do CDB, vou colocar aqui um valor qualquer só para a gente ver qual que rende mais e eu vou colocar aqui o prazo de 366 dias e clico em simular. No caso aqui então eu seleciono um outro investimento com o qual eu quero comparar com esse CDB, então vou colocar aqui uma LCI que rende 95% do CDI. Vou colocar o mesmo valor e o mesmo prazo para a gente ver qual desses investimentos que vai render nesse mesmo espaço de tempo e a gente clica aqui em simular. Eu expando aqui, ver detalhes, ver detalhes e a gente chega a qual conclusão? Se a gente colocar os mesmos R$1.000 pelo mesmo tempo, a LCI vai render um pouquinho mais que o CDB. Você pode perceber aqui que a rentabilidade bruta do CDB vai ser de R$19,08. E o índice de imposto de renda de 3,34 a gente vai ter um resultado, um montante líquido de R$1.015,74. Ou seja, se eu investir R$1.000 hoje e esperar um ano nesse CDB, eu vou ter de rentabilidade líquida, ou seja, descontado já o imposto de renda R$15,74. Já no caso da LCI que rende 95% do CDI, não há incidência de imposto de renda. Então a rentabilidade bruta é igual à rentabilidade líquida. Você pode ver aqui que a rentabilidade bruta foi de R$18,11 e aqui a rentabilidade líquida também de R$18,11. Então você pode ver que a diferença é muito pequena, mas nesse caso aqui foi possível chegar à conclusão de que a LCI rende mais que o CDB. E além dessa calculadora que eu utilizo para comparar investimentos que estão atrelados, indexados ao CDI, a gente tem uma calculadora muito interessante também, que é a calculadora do Tesouro Direto. E é o que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Não se preocupem, gente, com os links de acesso a esses sites aqui. Eu vou deixar tudinho aqui na descrição do vídeo, tá certo? Então se você precisar consultar esses sites aqui, basta consultar aqui na descrição que os links vão estar dando acesso direto a todas essas calculadoras que eu estou mostrando aqui para você. Já aqui no site do Tesouro Direto, então, para a gente acessar o simulador do Tesouro, eu clico aqui nessa opção aqui na página inicial, simulador, e eu clico em já escolhi meu título, porque assim você vai poder comparar o título que você já escolheu com algum outro tipo de investimento. Então, por exemplo, eu quero comparar o Tesouro Selic com aquele mesmo CDB lá que rende 100% do CDI, ou com aquela LCI que rende 95% do CDI. Então eu clico aqui em Tesouro Selic e simule. E aí eu faço uma simulação de quanto eu quero investir hoje para saber se daqui a algum tempo qual desses investimentos vai render mais. Eu ponho um valor qualquer aqui que eu quero simular, vamos supor, de R$1.000,00, e eu clico em simular. E aí o próprio Tesouro já vai trazer um gráfico aqui para nós, mas a gente tem que alterar os parâmetros desse gráfico, porque o Tesouro coloca parâmetros aleatórios de comparação dos investimentos. E a gente quer saber exatamente com aqueles critérios, com aquelas características dos investimentos que a gente quer comparar. Então eu venho aqui em alterar parâmetros, e aí o que a gente precisa de mudar aqui? Eu não quero comparar um Tesouro Selic com um CDB que renda 100% do CDI, então eu troco aqui de 82% para 100%, porque o CDB que o Tesouro está simulando não é o CDB que na realidade eu estou querendo comparar. Então eu mudo aqui a rentabilidade para 100% do CDI. A LCI, a LCA é a mesma coisa, não é uma LCI e LCA que rende 74%, mas sim 95%, que é que eu estou calculando desde o início desse vídeo, não é? Então eu coloco aqui uma rentabilidade de LCI e LCA de 95%. Se você quisesse comparar esse Tesouro Selic com um fundo DI, por exemplo, você alteraria o parâmetro aqui desse fundo DI, mas eu não estou comparando com o fundo DI, a gente aqui nesse vídeo está comparando. Então somente CDBs, LCIs e LCA's e o Tesouro Direto. Mas aí fica a seu critério de você alterar os parâmetros aqui e fazer outras simulações. A expectativa da Selic e a expectativa do IPCA a gente não muda, porque isso são parâmetros, já que o Tesouro Direto inseriu em sua calculadora, tentando fazer uma projeção, tentando prever o futuro até o final, até a data de resgate desses investimentos. Então como são expectativas, são projeções futuras, não há motivo para a gente alterar esses parâmetros que a calculadora do Tesouro Direto já inseriu para a gente. Então a gente clica aqui em aplicar novos parâmetros, esse simulador vai fazer novos cálculos, e aí ele traz para a gente aqui todas as rentabilidades de todos esses investimentos. E eu clico aqui então em ver detalhes para a gente ver tintim por tintim o que ele traz para a gente. Então no caso do Tesouro Selic 2027, se a gente investir R$1.000 hoje e levar esse investimento até a data do resgate em 1º de março de 2027, a gente vai ter uma rentabilidade bruta anualizada de 5,86%. Lembrando então que o Tesouro está levando em consideração aqui uma previsão futura de aumento da taxa Selic. Não quer dizer que tudo isso vai se concretizar, mas são previsões que ele faz e a gente então vai se basear nessas previsões para chegar a uma rentabilidade final aqui para a gente poder comparar. Então nesse investimento aqui no Tesouro Selic 2027, teremos uma rentabilidade bruta de 5,86% ao ano, um imposto de renda de R$60,26 e um valor líquido de resgate então de R$1.341,50. Resultando numa rentabilidade líquida, ou seja, se descontar já o imposto de renda de 5,08% ao ano. Então a gente tem que se você investir R$1.000 no Tesouro Selic 2027 hoje, dadas as projeções feitas pela calculadora do Tesouro Direto, você vai resgatar lá em 1º de março de 2027 R$1.341,50. Já no caso dos CDBs e das LCIs barra LCAs, há uma outra continha aqui feita pelo Tesouro Direto. No caso dos CDBs, ele calcula que haverá uma rentabilidade um pouquinho menor. No caso do CDB de R$1.316,88. E no caso da LCI barra LCA, de R$1.351,34. Então vocês podem ver que se a gente pretender levar esse investimento até 1º de março de 2027, que é a data de vencimento desse Tesouro Selic, nós teremos que o Tesouro Selic vai render mais do que esse CDB, ou do que essa LCI ou LCA, justamente por causa desses parâmetros que a gente alterou e que a gente inseriu aqui nessa simulação. Fazendo então uma projeção, uma simulação mais próxima da nossa realidade. Além desses dois simuladores, tanto aquele da corretora rico quanto esse do Tesouro Direto, eu ainda gosto muito de utilizar também uma calculadora de rendimentos, que é uma calculadora livre de juros compostos e lá você insere os parâmetros que você quiser. Que é essa calculadora aqui, que eu vou deixar também um link aqui na descrição desse vídeo. Então no caso dessa calculadora aqui, que existem várias na internet, você pode moldar a sua simulação da forma que você bem entender. Então por exemplo, se eu quero simular um investimento, que aí já no caso não está indexado ao CDI, não está indexado ao Selic, que seja um investimento, por exemplo, pré-fixado. E eu quero saber, por exemplo, daqui a 5 anos, se eu investir R$1.000 nesse investimento pré-fixado, quanto que ele vai render? E aí você pode utilizar então esse calculador aqui de juros compostos. Então vamos partir para a simulação, que é a seguinte, se eu quero calcular então 5 anos de dinheiro investido, eu vou colocar um período de 60 meses, 5 vezes 12 meses. E aí o valor inicial de R$1.000 também, eu não vou colocar que a gente vai colocar aporte mensal nenhum. E aí a gente vai pensar então no investimento de renda fixa, por exemplo, num CDB pré-fixado que esteja prometendo uma rentabilidade de 6% ao ano. E aí a gente clica aqui em calcular. E a calculadora então de juros compostos vai trazer para a gente aqui todos os rendimentos mês a mês e o valor final ao final de 60 meses. Então aqui no caso de um CDB pré-fixado, que tem essa rentabilidade de 6% ao ano, vocês podem ver que ao final dos 5 anos vai ter tido um rendimento bruto de R$348,85, acumulando então um montante total de R$1.348,85. Só lembrando que essa calculadora aqui de juros compostos, como ela é só uma calculadora de juros compostos, ela não leva em conta a eventual incidência de imposto de renda. Então se você, por exemplo, está investindo em um CDB, saiba que há incidência de imposto de renda sobre os rendimentos de forma proporcional ao tempo que você deixar seu dinheiro investido. Então aqui no caso, como você deixou em um CDB, por 5 anos você vai pagar a alíquota mínima de imposto de renda, que é de 15%. Então para você saber qual vai ser esse rendimento líquido aqui, você deveria multiplicar R$348,85 por 0,85, para você já descontar esses 15% de imposto de renda. Agora se no caso isso aqui for uma LCI ou uma LCA pré-fixada, esse rendimento aqui acumulado vai ser também o rendimento já líquido, porque no caso de LCIs e LCAs não há a incidência de imposto de renda. Então eu mostrei aqui para vocês nesse vídeo essas três formas, esses três simuladores, nos quais você consegue facilmente, sem ter que fazer continha na mão, sem ter que usar planilha de Excel, para você calcular a rentabilidade dos seus investimentos. É claro que aqui não se tratam de simulações, podem haver diferenças reais justamente por causa da flutuação do CDI, justamente por causa da flutuação da Selic, que vão impactar diretamente na rentabilidade futura dos seus investimentos. Mas esses simuladores então, eles fazem estimativas, expectativas de quanto que vai estar a Selic, o CDI, daqui a algum tempo até que esses investimentos cheguem ao vencimento, e a gente consegue ter uma ideia muito próxima da realidade do que a gente vai ter de rentabilidade, justamente para a gente poder comparar qual que é o melhor investimento hoje para a gente investir o nosso patrimônio. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida, não se esquece de deixar aqui para mim nos comentários, que assim que puder, eu te respondo. Combinado? Por hoje é isso, e até a próxima, pessoal!